Venham me visitar, Sra. Hidalga? Aposto que eu estava com saudade da minha pessoa. Ora! E eu vou sentir saudade de um verme como você? Eu vim falar com meu pai. Pode falar. Estamos em família. Não se enxerga. Eu não tenho espelho pra me enxergar. Mas o importante é que eu enxergo a sua beleza. Só de pensar que um dia estaremos juntos no altar. Trocando alianças. Eu fico todo arrepiado. Se esse dia chegar, o teto cairá sobre a minha cabeça. Bora! Papai, eu vim até aqui pra falar com o senhor longe da mamãe. Saudade, feixoto! É um assunto entre pai e filha! Está bem? Está bem? Está bem? Senhorita, eu vou comprar sorvetes. Que sabor a senhorita prefere? Se ousar comprar sorvete para mim, eu te faço engolir de uma vez! Papai, que história é essa do senhor permitir que esse verme entre na nossa casa? E o pior, arraste as asas para mim! Você foi vista beijando o soldado peixoto? Foi uma armadilha! Mas já está sendo falada, filha! Papai, papai! O pior partido do mundo é o soldado peixoto! Pois fique sabendo que eu estou nas mãos dele! E se eu estou, você também está! Ele ameaçou me denunciar! E se me denuncia, filha? Vou acabar perdendo o cargo de delegado! Ou seja, o senhor dá os seus escorregões e quem paga o pato sou eu! As filhas são pra isso! Para pagar o pato dos pais! Eu me recuso! Finja, filha! Finja que aceita ser cortejada pelo soldado peixoto! Até que eu arrume uma maneira de me livrar desse miserável! Não se preocupe, papai. Eu vou transformar a vida desse soldado num inferno. Num tal inferno que ele vai fugir de mim como diabo. O diabo foge da cruz. E ainda vai ter que confessar para o Danilo que me beijou à força. Ah, vai. Senhorita Olga, trouxe uma casquinha para a senhorita. Que sabor prefere? Abacaxi ou morango? Soldado peixoto. Deixa eu ver se eu prefiro esta. Ou? Ou esta. Ah, acho que eu prefiro esta. Seu verme! Tem certeza que quer ficar sozinha, dona Ana Francisca? Se precisar de mim para acompanhar, estou à disposição. É claro que está à disposição. Não passa de uma rélea em secretária e está aqui para o que der e vier. E eu, como uma diretora eficiente, também posso ficar para mostrar as contas a seu futuro sócio. Eu acho que se trata apenas de uma conversa preliminar. E os números? No telefonema, ele queria saber somente a capacidade de produção da fábrica. Mas não há mais ninguém na cozinha trabalhando. A senhora vai realmente ficar sozinha? Mas que mal há. Bom, eu vou pedir que o Astolfo mantenha a loja aberta. Qualquer coisa é só a senhora chamar. Boa ideia, Roseli. Boa ideia. Viu? Como sou eficiente. Claro, dona Ana Francisca. Fico até a hora que precisar. Ai, ótimo. E visita estranha fora do horário de funcionamento da fábrica? Para mim, isso ainda tem dente de coelho. Pelo que eu entendi, ele quer ver o tamanho da cozinha, as máquinas, sem ninguém trabalhando. Astolfo, é bom que fique. Porque depois eu venho para a loja e ofereço uns bombons para o nosso futuro sócio. Sendo assim, vamos. Se precisar de mim? Fica se oferecendo. Está querendo ser diretora da fábrica também? Olha que a estrada é muito longa ainda, hein? Vamos. Vamos. E aí